Pensa numa praia charmosa. Pensou? É a praia do Portinho. Essa praia tem bares, restaurantes e pousadas praticamente em frente à praia. Assim como as outras praias do lado sul de Ilhabela, também possui águas claras e cheias de peixes e tartarugas. A praia do Portinho está localizada a mais ou menos 4 quilômetros e 300 metros da balsa e fica em frente à avenida. A praia é indicada para quem quer curtir a família, um lugar bem tranquilo, onde o acesso é super fácil. A praia é indicada para quem quer curtir a família, um lugar bem tranquilo, onde o acesso é super fácil.